Vamos conversar com o prefeito de Tiradentes do Sul e presidente da Amoceleiro, Associação dos Municípios da Região Celeiro, Alceu Diel. Prefeito Alceu, presidente da Amoceleiro, o tema é o temporal aí da semana passada, de quarta-feira, muitos estragos, principalmente em Sede Nova, mas também Campo Novo, Maitá. Eu acho que todos os municípios da região celeiro tiveram algum prejuízo. Primeiramente, nos fale, ainda municípios estão no processo de reconstrução, prefeito, bom dia. Bom dia, João, bom dia ao ouvinte da rádio Progresso Vizinho. Realmente, o que aconteceu quarta-feira, na nossa região, na região celeiro, principalmente, é uma situação que só estou vendo para acreditar. Foi um desastre muito grande, a gente fica até impressionado com o que a natureza pode fazer. Então, Sede Nova, praticamente 80% das residências da cidade foram atingidas. O interior, bastante estrago, a gente acompanhou, andou naquela cidade, no interior também. Pivôs de irrigação, combate, galpões de criação de portos destruídos, onde a gente viu coisas que não dá para acreditar. Em torno de mil metros longe, tem folhas de zinco, pedaços de páboa. Então, o estrago foi muito grande, principalmente em Sede Nova. Campo Novo também foi atingido, mas há uma parte pequena. O Maitá também, a Senda Preta, lá é assustador também o que a gente viu lá. E é um estrago grande demais. O vice-governador esteve presente, onde se desprezou com a comunidade, onde provavelmente depois foi decretado, situação de calamidade pública em Sede Nova. Campo Novo e uma situação de emergência. E nós temos todos sensibilizados também e enganjados para buscar recursos para a reconstrução dessa cidade. Pois é, prefeito. Esses decretos de calamidade e de emergência, teoricamente, agilizam essa possibilidade de recursos? Sem dúvida. Sem dúvida. É preciso agilizar também. Eu já estive conversando com alguns deputados, presidentes dos sindicatos e dos trabalhadores. Então, a gente vai encaminhar um documento ao governo federal. Então, estamos todos enganjados. Que todas as entidades, amosteleiros, SAMUR, sindicatos, deputados, que estão se oferecendo, tem ajudado, porque nós precisamos se unir em toda a região para restaurar aquela cidade e também o interior, onde os previsos são muito grandes. Onde, conversando com o colono lá que tem o consinamento de vaca leiteira, onde o previso passa de 8 milhões de reais. Então, o chiqueirão de porco, hoje, também chega a aproximadamente 2 milhões e deve ter uns 8, 10 destruídos naquela região. Então, o prejuízo é grande e a gente está se agilizando, queremos fazer o máximo possível. Hoje, já estamos trabalhando, em nome da amosteleira, para formar um cálculo, aproximadamente, do prejuízo, e fazer um documento e mandar para o governo federal. Pois é, prefeito, presidente Tamusseleiro, ao seu dia, esse montante geral de prejuízo na região celeiro com o temporal ainda não existe uma ideia de quanto, porque, assim, sede nova, a gente noticiou, só na cidade, ali, o prejuízo estimado é de 55 milhões. Se pegar o interior, pode dobrar. Então, quer dizer, mas, no geral, na amosteleira, os números não existem ainda? Não, não existe ainda, porque a gente tem um caldo mais aprofundado. Esse é o caldo porcina, que hoje a gente sabe que um pivô de eleitação é um investimento alto. Esse chiqueirão de porco é um investimento alto. Então, é muitos investimentos alto que tem. Então, a gente vai pegando os municípios, eles estão fazendo, porcina. Eu quero agradecer também todos os colegas por feito, porque a nossa região celeiro se mobilizou e estamos enganjados. E todo mundo ajudando, um mandando máquinas, caminhão, água. E a nossa comunidade, a nossa sociedade regional também foi muito solidária, fornecendo alimentos, foros de cama, consulado, roupas, calçado. Então, está todo mundo mobilizado para nós reerguer aquela comunidade. depois de nós não se envolver, a gente sabe a dificuldade que é. Pessoas carentes, com poucas condições financeiras, onde praticamente perderam tudo. Inclusive, prefeito, há alguma campanha em andamento para doação, para arrecadação de alimentos e roupas e forros de cama para essa população? Sim, há uma campanha, em todos os municípios estão fazendo campanha, sindicato, feitura. Então, até o dia de quarta-feira, há bastante mercadoria que estão sendo entregues lá. Momentaneamente, chegam carros, levando montão, balçado, roupa, zagazalho, alimento, água. E os municípios também estão enganjados ali, com caminhões piscas, máquinas. Então, está todo mundo colaborando, o que ainda eu passei lá, o exército está dando assistência também, a brilhada militar. Então, eu acho que toda a região está envolvida na recuperação da cidade. Isso excede nova? É, excede nova. É que outros municípios já foram mais localizados. Sim. Nova Candelária também. Em todos os municípios da região deu por vista, né? Principalmente é onde passou esse tornado. Sim, sim. Então, o Cérebro Nova, um movimento que pegou a cidade. Então, apesar de tudo estrago, olhando, a gente acha que é quase inacreditável, não ter perda humana, então ainda a gente tem que agradecer a Deus, porque apesar de todo o desastre que deu, o estrago, imagina, eu acho que mais de 500 postes de luz quebrados, caídos em cima de casa, em cima de casa, e não dá nenhum óbito. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Prefeito, outra situação também. Quanto tempo o senhor imagina aí que vai ser necessário para reconstruir os estragos, tanto em Sede Nova como em outros locais? Como o senhor disse, Campo Novo, Humaitá, Nova Candelária, tiveram partes do município com grandes prejuízos. Quanto tempo para a reconstrução? Prefeito, em relação a essa busca de recursos, especialmente junto ao governo federal, alguma agenda programada da Amusseleiro, dos prefeitos da região? Sim, nós estamos organizando uma agenda. Devemos ter uma agenda além do governo federal aqui da região, ou nós mesmo formando uma comissão e indo à Brasília. Só que nós queremos estar todos engajados, envolvendo o governo do Estado, Câmara do Deputado, a SAMU, o Sede, o Sede, o Sede, o Sede, então nós queremos engajar toda a sociedade e marcaram uma agenda com a governança federal. Se tem alguma informação, prefeito, do que foi que passou? Foi um tornado mesmo aí pela região Celeiro? Qual foi? Ele fala um ciclone, essa tropical, eu não entendo, mas eu, na minha opinião, que a gente vê nos Estados Unidos, se estornar e chegar lá, eu acredito que aqui foi semelhante a isso. Sim, sim. E aí no seu município, Tiradentes do Sul, não teve grandes prejuízos? Não, no Tiradentes do Sul teve alguns prejuízos, a partir de que deu algumas sacadas de pedra, deu algumas casas, algumas telhas quebradas, mas não tem um grande prejuízo.